Um menor foi preso durante a operação da Polícia Militar e Clevelândia após informações de que um grupo estaria invadindo fazendas e praticando assaltos no interior do município. A patrulha rural foi acionada e iniciou as buscas, entrando em confronto com os marginais, ferindo um dos integrantes do grupo que foi capturado, menor de idade. Outros três fugiram para a mata. A perseguição aos foragidos contou com o reforço do grupo de operações com cães e grupo de buscas aéreas da Polícia Militar de Santa Catarina. A ação de buscas intensificou-se durante todo o dia e movimentou o feriado nacional em Clevelândia. Como relata em detalhes o aspirante Kinato, que comandou as operações no local. Quatro indivíduos tinham chegado em uma residência, tentaram fazer um roubo frustrado. Posteriormente foram a outra localidade. Também não conseguiram o intento de efetuar o roubo nesse local e acabaram efetuando alguns disparos de arma de fogo. Em princípio, uma pistola contra a residência, vindo alvejar no braço também um dos funcionários dessa fazenda. Depois dessas informações, as equipes começaram a efetuar patrulhamento nas Redondezas, onde por volta de meio-dia e cinquenta, a equipe da Patrulha Rural de Palmas acabou encontrando esses indivíduos próximos ao Matagal. Esses indivíduos acabaram disparando contra a equipe, efetuaram dois disparos contra a viatura da Patrulha Rural. Sendo que nesse momento, para compelir a injusta agressão, os policiais também efetuaram alguns disparos, vindo a lesionar um dos cidadãos que estavam ali naquela localidade. Terminamos as buscas e acabamos não encontrando o restante dessas pessoas que estavam tentando efetuar esses roubos na região. Então, juntamente com esse menor, que depois foi identificado que era um adolescente, foi encontrado uma arma de fogo, uma pistola 380, e um carregador com quatro munições, e posteriormente na mochila que ele carregava, também mais um carregador com 18 munições. Então, sendo apreendida essa pistola, também uma certa porção de maconha, que também estava com esse adolescente. Perguntado a ele qual seria o intento desses assaltos, segundo ele mesmo, seria para arrecadar mais armas de fogo e para efetuar outros tipos de crimes, principalmente a questão do roubo a fazendas naquela localidade.